Música Olá, nessa edição do Especiais TV USP, partilharemos um pouco da vida e das memórias da historiadora e escritora piracicabana Marli Teresinha Perecin, que fala do seu cotidiano, da sua carreira acadêmica e faz uma reflexão sobre a dimensão pública do envelhecimento e sua relação com as demais gerações. Projeto do Sesc Piracicaba, com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho, o Trajetórias homenageia personalidades que contribuem e contribuíram ativamente com a formação cultural da cidade. Essa ação faz parte do Trabalho Social com Idosos do Sesc São Paulo, um programa de educação não formal que visa a valorização social do idoso. Confira! Todos aqui devem conhecer, de alguma forma, a historiadora Marli Teresinha Germano Perecin. Sua especialidade, história regional, a formação social, política e econômica do interior paulista, do Vale Médio e do Tietê, aparecem de forma viva em seus escritos. Essas informações, porém, dizem pouco sobre ela, se não destacarmos que seus estudos revelam um elemento-chave para quem pretende conhecer a fundo a cultura regional, que é a formação do Caipira. do Caipira que nasce no meio do mato e lá permanece, do Caipira fruto das relações bastardas dos senhores de engenho, mas que se tornam seus herdeiros naturais, do Caipira que ganha o poder e impõe suas regras. Enfim, a alma Caipira em todas as suas dimensões socioeconômicas. Além dos seus escritos para o Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba e o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, Marli Terezinha Germano Perecim publicou outros livros, muitos livros, dentre os quais destaco três, que considero primorosos, Ipie, Candeias em Espelho d'Água e Iguatemi. A sequência deveria ser Ipie, Iguatemi e Candeias em Espelho d'Água. Vamos falar com a Marli sobre tudo isso. Antes, porém, acho interessante começarmos pela sua fala em relação ao momento que escolheu a profissão de historiadora. Isso provavelmente deve ter uma riqueza a ser revelada. Marli, então, o que levou você por esse caminho do conhecimento? Pois é, Romaldão. Eu até hoje fico meditando como eu tentei me desviar tantas vezes deste rumo e acabei convergindo para ele. Tantas vezes eu quis fugir, porque havia uma veia natural e havia um chamado profissional. Então, eu me preparei para odontologia. Entrei para a faculdade de odontologia, mas eu me senti um peixe fora d'água. Para a tristeza do meu pai, voltei para casa, murcha, dizendo que ele tinha desistido do curso. E, no ano seguinte, fui fazer aquilo para o qual eu automaticamente me dirigia desde que eu nasci. Então, eu acho o seguinte, não é coisa de destino, mas eu nasci vocacionada para ciências humanas, em particular história e, em particular, pesquisa e aí com uma derivância, uma extrapolação gostosa para o romance histórico. Mas eu não sabia de tudo isso, mas, no entanto, eu agia assim. Eu me lembro que, aos quatro anos, eu cheguei a Piracicaba. Deixa eu fazer um parênteses. A minha família faz dois séculos em Piracicaba. A família é germana. Bom, só que meus pais começaram carreira profissional em Taquaritinga e foi lá que eu nasci. Então, levaram quatro anos para chegar em Piracicaba. Então, quando chegamos, meu pai me disse, filha, tiramos as rodinhas da mobília. Eu entendi que tinha chegado para ficar. Só que, nesses quatro anos, eu tive uma propedeutica do lado da minha mãe, sobre memórias, porque a minha mãe vem de uma família de tropeiros, que, antes de serem tropeiros, foram sertanistas, bandeirantes, parentados com o Anhanguera. Parentesco direto. Um filho do capitão Prado se casou com uma filha da Anhanguera. Daí, eu dei o sobrenome Silva Prado. Então, eram caipirões do Oeste Paulista, de Jundiaí. Jundiaí era uma vila inexpressiva. Os bandeirantes eram caipirões que morriam pobres, porque todo o ouro ia para Portugal, restava muito pouco. Gente acostumada com as dificuldades da vida, o sofrimento, os grandes esforços, as grandes caminhadas. Então, a transformação de um sertanista em um tropeiro é um acontecimento natural. Seguiu a evolução econômica do país. Então, meu bisavô, Antônio Silvestre Honorato da Silva Prado, Nho Bequinho, foi o último tropeiro da família. Mas ele criou os meus tios-avós naquela disciplina de tropeiros. E o que os tropeiros mais fazem? Cantar na viola, jogar o carteado, caminhar, caminhar meses a fio, não a cavalo, a pé, não tem distância que desafie, e carregar mercadorias para cima e para baixo. Não havia outro tipo de transporte, senão as grandes vias de penetração das famílias bandeiristas. E a linha deles era do Porto de Santos à Vila da Ponte de Goiás. Não se falava Goiás, é Goiás. Então, caminhar para eles era uma coisa muito simples. E no caminho, o que acontecia? Os diálogos intermináveis sobre dificuldades, façanhas, principalmente os causos de valentia. Era onde se esmiravam. Nas façanhas masculinas, as conquistas eram sedutores. Ocorriam lutas por questões passionais, muitas contendas por questão de jogo, muitas contendas por questão de negócio. Mas em tudo isso havia uma épica, o fio da barba. Então, não se pedia nada por escrito, não existia contrato, era a palavra dada. E você, então, viveu em um ambiente masculino? Totalmente masculino, por ser filha única e ouvir esses causos. E no caso da iniciação cultural, você falou que acabou optando pela história. E você prestou vestibular? Eu prestei vestibular de novo. Na USP? Não, na PUC de Campinas. PUC de Campinas. E prestei vestibular. Mas foi tudo assim, automático. Eu não estava pensando em passar no vestibular. Eu estava pensando que era uma exigência, mas que eu já estava praticando. Então, quando eu entrei na faculdade dos cursos de história em Campinas, eu queria mais. Era muito pouco. Eu desejava mais, eu queria saber mais. Eu queria assimilar tudo em cinco minutos. Não dava. Mas não era por egoísmo de ter o conhecimento. Era para usar o conhecimento. Porque a memória eu já tinha. Na verdade, eu queria contextualizar as minhas memórias. Que eram memórias de infância. Mas essas memórias de infância eram sobre acontecimentos de adultos. Eram registros. E aí vem a questão da memória. O que é a memória? Não é a lembrança. Lembrança é o que eu tenho na cabeça. Me recordo do dia que eu conheci você. Do dia que, vamos dizer, aconteceu o aniversário da minha neta. Enfim. Isso é a lembrança. Eu olho uma fotografia. Ah, mas eu me lembro. Tá, 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 tá. Bom, a memória é o que desapareceu. É o que não se conhece. O que não se sabe. E como descobrir? Só através do registro. E esse registro pode ser o quê? Pode ser um documento. Agora, o que é documento? Pode ser um papel. Pode ser um depoimento. Pode ser uma fotografia. Pode ser uma partitura musical. Pode ser um quadro. Pode ser uma ruína. Você achou Troia. Como é que sabia que era Troia? Você tinha nove camadas de ruínas. Troia era a cesta de cima para baixo. Por quê? Porque havia documentação, memória, a Ilíada e a Odisseia. Então, essas questões de memória é que constituem a grande busca do pesquisador. Ele busca o que não existe mais através dos registros para recompor à luz do conhecimento histórico um painel sobre um tempo, seria o caso aí, de Candeia, seria o caso de Guatemi, de Pierre, sobre um passado que não existe mais. Mas ele tenta reviver como se fosse um grande quadro, um grande mosaico, onde os documentos contam as pedrinhas do grande mosaico, os acontecimentos da história, outras pedrinhas. E como ele vai compor, não uma monografia, mas vai compor um romance histórico, ele associa, ele liga todas essas peças com o possível e viável. Então, é possível compor uma história com uma história, um romance com memórias e com a história escrita. Agora, para, antes de a gente entrar neste grande mundo da cultura do interior paulista, nós vamos ouvir uma música para criar um pouco esse clima. Um rio de piracicada vai jogar a água pra fora, Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora, Lá no bairro onde eu moro, só existe uma nascente, a nascente dos meus olhos, Já formou água corrente, pertinho da minha casa, Já formou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos, Por causa de uma pessoa, Por causa de uma pessoa, O rio de piracicada vai jogar a água pra fora, Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora, Quando chegar a água, nos olhos de alguém que chora, Eu quero apanhar uma rosa, Eu quero apanhar uma rosa, Minha mão já não alcança, Eu choro desesperado, igualzinho uma criança, Duvido alguém que não chora, Pela dor de uma saudade, Eu quero ver quem não chora, O rio de piracicada vai jogar a água pra fora, Este é o Gabriel Teixeira Polegate É professor de música da Escola de Música de Piracicaba também Mali, então, você vê, a gente falou de Rio A importância do Rio como um ponto de partida dessa grande memória E me parece que Pierre tem tudo a ver com esse universo do Ribeirinho Você poderia contar um pouquinho, assim, em forma sintética, esse mundo do Ipié? Quem era o Ipié? Tá bom, enquanto minha cabeça estava cheia das valentias e tropeiros A vida toda, né? Aos quatro anos, quando eu cheguei em Piracicaba Eu me deparei com a serpente do Rio Piracicaba rasgando um vale maravilhoso Fiquei extasiada Aquelas águas me fascinaram Eu quis entrar no Rio com roupa e tudo Minha mãe me segurou Eu era pequena, mas eu molhei o vestido, molhei sapatinho e meia Eu era uma menina, assim, filha única, cheia de meinha Molhei, entrei na água Que maravilha E quando eu fui ver as águas do salto Eu quase morri de medo A força, aquela coisa apavorante A braveza do salto Que barbaridade Era uma violência e uma força que eu desconhecia nos tropeiros Os tropeiros eram diferentes Eram longas caminhadas terrestres, animais, lutas e valentias Mas aqui em Piracicaba eu vi o furor da natureza E me apaixonei pelo Rio Piracicaba Então foi a segunda grande inspiração da minha vida Eu cresci andando na beira d'água Meu pai comprou um barco no rio Ele era pescador, gostava Mas ia conversar todo dia depois do trabalho com os amigos dele da rua do Porto E eu andava com os molequinhos na rua do Porto Fiz logo amizade Descalça, andando na água, pisando na água, jogando pedrinha Ah, que maravilha Então aquilo ficou para sempre no meu imaginário Aí eu comecei a buscar outras águas Fiquei sabendo que tinha um rio muito grande O Rio Tietê Quis conhecer o Rio Tietê Fiquei decepcionada Achei que era um riozinho de nada Bonito, era o Rio Piracicaba Quis conhecer o Rio Paraná Sim, mas era feio o Rio Paraná Quis conhecer o Rio da Prata Que majestade o Rio da Prata Mas não tinha a beleza do Rio Piracicaba Meu coração estava enterrado no salto No poção, na rua da praia ou rua do Porto Isso ficou para sempre em mim Eu sou metade tropeiros, metade líquido, água do Rio Piracicaba Então o Ipié nasceu naturalmente Na verdade, é uma tragédia É a história de uma meluca O pai era sertanista, a mãe era índia As índias eram preadas Para serem vendidas como peças Para a lavoura Os homens preados Resistiam muito pouco na lavoura O índio não passava de cinco anos Peças fortes, vigorosas Não aguentavam cinco anos As mulheres resistiam mais Porque, apesar de também irem para a roça Elas eram procriadoras E se comunicavam através da sua descendência Dos seus mestiços Dos seus mabelucos E deram a grande geração Dos primeiros caipiras autênticos Os homens da terra De cor escura De um falar diferente Não falavam português Os primeiros mestiços Falavam só o Nhangatu Que é a língua do Tupi Falar português em São Paulo Era muito raro Muito raro Estou me referindo ao século XVI e XVII Mas, então, essa bugrada Que se amestiçava Que produzia essa geração De mestiços De mamelucos Essa geração Constituiu o primeiro extrato Da sociedade paulista E influenciaram demais Nos nossos modos De falar De ver De pensar De sentir E Pierre É uma menina típica Deste período Nascida em Piracicaba Quando Piracicaba Não era vila Nem sequer tinha sido fundada Na época da feitoria E acabou indo Por questões O destino A mãe morreu Foi levada Para a família do pai Em Itu Porque Itu É a nossa matriz É a cidade mãe Todos os nossos Políticos Autoridades Povoadores Vieram em grande parte De Itu Então os nossos valores São Ituanos Nossos modelos São Ituanos Somos muito parecidos Com os Ituanos E há até Uma certa reverência Para aqueles Que conhecem História Para com Itu Eu não fico Três meses Sem ir a Itu Sem beijar Nossa Senhora Da Candelária Sem ver os meus Ícones Da cultura Caipira Mas e Pierre É uma tragédia Ela vai para a casa Dos pais Do pai Não se acultura É muito difícil A convivência Na casa Sertanista E por uma questão De vingança Ela foge E vem com uma trupe De saltimbancos Artistas itinerantes Nômades Meio Meio Ciganos Volta para Piracicaba E no voltar Ela volta para a sua loca De pedra Que realmente existiu Uma gruta Que existiu Que foi habitada Por personagens Prehistóricos E a história Termina como Ela sendo A grande Poçanguara O que é Poçanguara É a que faz As poçangas O que são As poçangas São os remédios Nativos Das árvores Das flores Das plantas Das raízes É a grande Farmacêutica Que na época Isso aí Essas mesinhas Eram confundidas Com uma certa Magia Com uma certa Bruxaria É uma espécie De feiticeira É uma espécie De benzedeira E é uma espécie De farmacêutica Tempera as ervas Milagrosas Que são as curas Com os produtos Da terra O que quer dizer Ipié? Flor do Rio O nome dela É Maria dos Anjos Mali Você fez Um apanhado Desse primeiro Extrato Da nossa Comunidade Comunidade primitiva De Piracicaba Temos também O aspecto De Tu Como centro político Você explorou bem Eu gostaria Que você avançasse E esse avançar Ele já ganha Uma dimensão De composição De um Brasil Político Entrando já Para esse segundo livro Que seria Iguatemi Eu queria que você Nos contasse um pouco O que Iguatemi Traz Porque ele é uma sequência Também de muito drama Apesar de haver Uma boa intenção Política De compor Uma sociedade De estabelecer As estruturas De poder De se organizar O pano de fundo É tragédia É outra tragédia Porque na verdade O Brasil colonial É trágico Não foi só A tragédia Do Tiradentes São tragédias Que acontecem Em cada comunidade A cada passo Em cada caos Não é? Veja bem O problema De São Paulo Da capitania De São Paulo É que ficou Em isolamento Durante dois séculos Era um continente A parte Havia a marinha Onde estavam Os caissaras E havia o interior Onde estavam Os caipiras Então a verdadeira Definição de caipira Qual é? O caissara No litoral O caipira Em cima Vem de Caamato E pira Ara Aquele que caminha Ao longo do rio Que se afunda Na mata Que rio é esse? Tem dois O Paraíba do Sul E o Tietê Só que o centro nervoso Que articula Os dois É a cidade De São Paulo Sede Dos administradores Coloniais Então Os dois vales São áreas De culturas caipiras Os que moram Serra Acima Desenvolvem Culturas regionais O Vale do Paraíba É mais próximo Do Rio de Janeiro Se transformou Mais rapidamente Agora O Vale do Tietê Permaneceu em isolamento Por muito mais tempo É o Vale Médio O Vale Médio Do Tietê Então veja bem São Paulo Jundiaí Santana de Paraíba Itu São comunidades Do Vale Médio Do Tietê Coração Da chamada Cultura Caipira Os caipiras De Serra Acima E Itu Se desenvolveu Como uma vila Muito importante Se tornou Terceira comarca Da capitania Então se tornou A capital histórica Do Vale Médio Do Tietê Deu origem A muitas comunidades Não foi só A Piracicaba Muitas comunidades E se tornou Um centro nervoso Não só da política Mas das artes E da literatura E destas maneiras De pensar Sentir Ser Viver Agir Do paulista Isolado Serra Acima O paulista Que desenvolve Seus valores Próprios E fica Meio desajustado Em relação As Ordens De Portugal Por exemplo São Paulo Tinha uma dimensão Continental Para ter uma ideia Pegava Da ponta De Macaé Rio de Janeiro Até o continente Do Rio Grande Do Sul De São Pedro E dos Santos Mártires Incluia Santa Catarina Incluia Paraná Incluia São Paulo Propriamente dito Mato Grosso Goiás Minas Gerais Era um continente Que os sertanistas Os bandeirantes Desbravaram Povoaram Formaram comunidades E também exploraram Não é só na mineração Exploraram na mão de obra Escrava Que era a fonte De economia Dos sertanistas Principalmente Pois bem Com o tempo As autoridades coloniais Começaram A diminuir O poder Dos paulistas Se tornaram Perigosos Porque eram donos De um continente E era uma gente Muito rude De Serra Cima Para subir A Serra do Mar E chegar em São Paulo Precisava ter Uma certa permissão Os paulistas Se achavam Donos Da sua terra Isso ficou até hoje Nós aceitamos Muito imposições De outras áreas De outros políticos De outras esferas Pois bem Mas em curso Começaram a podar O poderio territorial De São Paulo Tiraram Rio de Janeiro Tiraram Rio Grande do Sul Tiraram Santa Catarina Tiraram Mato Grosso Tiraram Goiás Tiraram Minas Ficou São Paulo Com Paraná Uma pequena extensão Isso aí Já no século XVIII No século XVIII É que aparece A fundação De Piracicaba E eu ponho A tragédia de Guatemi São histórias correlatas Não teria Iguatemi Sem Piracicaba Não teria Piracicaba Sem Iguatemi O que vem a ser Iguatemi? É o nome de um rio E é o nome De uma fortaleza Vinte léguas Da Foz desse rio Essa fortaleza Criada por uma autoridade Portuguesa Esta fortaleza Foi chamada Cemitério dos Paulistas Porque ceifou A vida de milhares De paulistas Mas no que consistia? Consistia em tomar Posse do território Nas margens Nas lindes Do tratado De fronteiras Junto a Paraguai E a Argentina Era uma questão De tomar posse Isso aí Foi Plano Do morgado De Mateus Capitão general De São Paulo Tudo aconteceu Com esforço Dos paulistas Com sacrifício Dos paulistas Com economia Dos paulistas Com o sofrimento E a morte Dos paulistas Piracicaba Surgiu por quê? Porque precisava Abastecer com Naus de guerra E naus Para transporte De mantimentos A fortaleza De Iguatemi O Barbosa Era o quê? Um grande fabricante De barcos De Porto Feliz Porto Feliz O que era? Era o porto Da capital Toda capital Tem seu porto Porto Feliz Era Arara Itaguaba Quer dizer Onde as araras Afiam o bico Na Penedia Está lá até hoje Os hieroglifos Na parede Bom Então Era construtor De barcos Em Porto Feliz Veio ser construtor De barcos Em Piracicaba Por que em Piracicaba? Porque ao longo Dos tempos As madeiras De lei Para a construção De barcos Principalmente A chimba uva Estavam rareando Desaparecendo Na mata ciliar De Santana De Parnaíba Até Itu Até Capivari Restava a mata ciliar De Piracicaba Com os grandes lenhos Então ele montou O seu estaleiro No local Da antiga Sesmaria E ali Fundou A povoação De Piracicaba Dizem A padroeira Quem era? Era Nossa Senhora Dos Prazeres? Não era Nunca foi O morgado De Mateus Queria que fosse Mas quem mandava Na igreja Era o bispo E o bispo Decidiu Tinha brigado Com o capitão General Que seria Santo Antônio Por isso ficou Freguesia De Santo Antônio Do Piracicaba Piracicaba Era um grande Porto Fluvial Na bacia Do Paraná No caso Do Caipira do Mato Digamos assim Você em alguns momentos Aponta-os como Fugitivos até Da cidade Para não serem pegos Para Pelo recrutamento Por quê? Porque a fortaleza Para Confronto com os espanhóis Exigia Abastecimento de gente 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 que morria Que nem água Todos os anos Nas epidemias De Maleita Então era uma Razia demográfica A cada ano Se mandava Duzentas Trezentas pessoas Para morrer Em Iguatemi Por isso É cemitério Dos paulistas E eram de Piracicaba Que partiam As naus E de Porto Feliz Os soldados As armas Os mantimentos Que eram arrebanhados De todas as vilas Uma crueldade total Isso se chamava Derrama Ou mesmo Que causou A inconfidência mineira Lá era derrama De ouro Aqui era derrama De mantimentos De carnes curadas E outra coisa A polícia Metiu o pé Na porta De uma família Arrancava o mocinho Se ele tivesse De 15 para 16 anos Algemava Nos pés E nas mãos Calcetas Nos pés E algemas Nas mãos E jogava Dentro De um comboio Que era levado Para São Paulo Lá recebia Um treinamento Militar De 15 dias Levava Para o Porto de Santos E jogava Para morrer Na fronteira Do Rio Grande do Sul Ou Enfiava Num barco Amarrado Até Bauru Só lá Que tiravam As algemas E as calcetas Porque não tinha Como fugir No mato Era morrer No bucho de onça E levavam Para Iguatemi Também Para morrer É o cemitério Dos paulistas Como que entra A guerra do Paraguai Nesse contexto? Há muito tempo Depois A questão É outra A questão é outra Lá em Iguatemi É a questão De fronteira E um plano Com os espanhóis É E um plano estúpido Do morgado de Mateus Que queria mostrar Serviço para o rei Tá Ele queria na verdade O cargo de vice-rei Das índias Então ele queria Mostrar serviço A custa Da morte E do sofrimento Dos paulistas Nós estamos aí No século Século XVIII XVIII É Quando caiu em Iguatemi Começo Meado do século XVIII É Quando caiu em Iguatemi Em 1777 Piracicaba quase desapareceu Por isso que foi mudada Para a margem esquerda E na verdade Eu falo Há três Piracicabas A do lado de lá A primeira A que se estabeleceu Na rua da praia A rua do porto Porque quem veio de lá Ficou na rua do porto E quando criaram Nessa mesma época Esquadrinharam O planejamento urbano Aqui vai ser igreja Aqui vão ser os Quarteirões Começou a vir Os fazendeiros De Tu Então esse Gente rica Gente endinheirada Mora na praça Da matriz Outra Piracicaba Então uma Piracicaba Aristocrática Na praça da matriz E uma Piracicaba Povão Seguimento Caipira Na rua do porto Interessante Quando você Entra em Candeias Em Espelho de Água Esta obra Já é O romance histórico Que você É a continuação É a continuação Disso Mas aí nós Estamos no coração De Tu Pois é Pois é Não é só de Tu É do Oeste Paulista Sim Mas o É a capital histórica Mas tem Sorocaba Que era a capital financeira E sede das feiras As feiras De Muares Integravam O Brasil inteiro Vinha gente da Bahia Vinha gente de Minas Comprados Os Muares E esses Muares Vinham Até Do Sopé Dos Andes Passavam por Corrientes Entre rios Subiam Pelo Uruguai Pelo Rio Grande do Sul Pela Serraria De Santa Catarina E chegavam A Itapitininga E depois Sorocaba É eu digo Quando eu falo assim O coração Eu estou falando Do monjolinho É Pois é Veja Sorocaba A capital financeira E tua capital histórica Política Onde estava Onde estava A gente Importantíssima O ouvidor Os grandes vereadores Que davam autoridade Para toda Piracicaba Para todas as cidades Porque Piracicaba Não tinha vila Não tinha instituição municipal Tudo era Tudo vinha de Tu As ordens Os recados E era Essa influência Era diuturna As famílias Eram de origem Ituana Então as Semanas Santas De Tu As celebrações religiosas Eram regionais Regionais As Semanas Santas Eram importantíssimas E havia Um vínculo musical Artístico Com A região de Ouro Preto Que também era Outro centro De cultura avançada Principalmente musical A ponto de que Partituras históricas De Ituanos Desapareceram de Tu E foram encontradas Agora Recentemente Em Ouro Preto Tal a ligação Entre as áreas De cultura musical As áreas De integração Literária Política E a Comunicação De uma coisa Muito importante Do liberalismo A ideologia Que caiu Como uma luva Para os proprietários Rurais Do Oeste Paulista Havia os corcundas Que queriam continuar Colônia A vida toda Estavam de bem Com as autoridades Com as autoridades Da metrópole E havia aqueles Que queriam A separação A independência Então é muito interessante Ver Todos os passos Pela independência Do Brasil Na Câmara De Tu E Tu chegou A fazer uma revolução E separar Uma coligação Do Oeste Paulista Separada Do Brasil Separada De Portugal E só A ligada Ao Imperador A coligação Das vilas Tanto que Quando passou Tudo O Imperador Deu um título A cidade de Tu De fidelíssima Não fidelíssima Ao Imperador Mas fidelíssima A causa Da liberdade Esse título E Tu merece E ostenta Com grande orgulho O regente Feijó Era um grande Era um padre chamado Ele nasceu em São Paulo Mas era chamado Padre Tuano Foi o grande estadista Da cultura caipira Quando ele falava Fazia o discurso No Senado Era uma risada só Porque predominavam Os nordestinos Predominavam Os cariocas De fala A Portugal E ele chegava Com o or Com o ar Com o era retroflexo O lambda Sismo E aqui era uma risada só Mas as ideias dele Sempre levavam A grandes discussões E a contestação Com os andradas Tanto que ele esteve Refugiado em Piracicaba Ficou escondido Durante muito tempo Porque estava sendo Caçado Pela polícia Dos corcundas Essa história Ela está em Candês Espírito de Água É, ele ficou escondido No Monte Alegre E escreveu Uma carta Muito incisiva Para o imperador Que são os pensamentos Da liberdade Saíram de Piracicaba Vamos então Mergulhar um pouco mais Nesse Candês Espírito de Água Que eu acho Muito importante Porque ela Mexe com o sentimento De todo mundo Eu sou fã Desse livro Já li Acho que umas três vezes Inclusive porque Fiz parte dos meus estudos Mas eu aconselharia Todas as pessoas Que tem interesse Por essa história Da cultura Regional Ler Candês Espírito de Água É magnífico Não vamos perder Tempo mesmo Vamos ganhar Muito tempo Eu escrevi com alma Esse livro E coloquei As maneiras De pensar De sentir De agir E a pesquisa De vocabulário Que me deu Um trabalho imenso Porque não adianta Fazer romance histórico Com linguagem Contemporânea Eles falam De acordo Com o vocabulário Da época Então as pessoas Reclamam de mim Mas eu ponho O glossário Atrás do livro Então não entendeu O que é chibarro Não entendeu Uma palavra esquisita Vai lá no glossário E tem lá A decodificação O significado Que eu não posso Usar outra linguagem Que não seja A linguagem De época Marli Nós vamos ver agora Uma cena Muito legal Que está na abertura Desse livro No primeiro capítulo Nós vamos ver agora Para a gente Ter uma dimensão Do que ela está dizendo Dessa Como se diz Dessa matriz cultural É Um dos modos De sentir É que o O personagem Dessa época Pode ser O caipira Pode ser o dono Da fazenda Pode ser o padre feijó Pode ser o bugre O filho do bugre Com o branco Mas ele é Pensativo Reservado E não leva Desafor Para casa Principalmente Se o assunto For passional Então estamos aqui Os causos E os Assucedidos De valentia Vamos ver Vamos assistir Corria o ano da graça De nosso senhor Jesus Cristo De 1805 Teodoro Dias Regressava Da jornada De santos Com muita Mercadoria Para consumo E revenda Sal Ferro Boticas Panos Escravos E bom dinheiro Obtido com o açúcar Arranchara-se por uns dias Na vila de Jundiaí Para acertar o matrimônio Com a dona do seu coração Vitalina Prado A filha A filha do famoso Arrieiro Silvestre Agora Punha-se a caminho De Itu Com tropa Arreada Tecendo planos De prosperidade material E felicidade doméstica E felicidade doméstica Primeiro Casava a irmã Cândida Até o Natal Reservando para si O começo De 1806 No final da jornada Reservava Seu direito De sonhar Gostava Do sertão E do mundo bravo Na pesada mata Que descia A serra do Japi Até os campos Prosseguindo No acompanhamento Do grande rio Para o oeste Podiam se encontrar Varas desenfreadas De caitetus Ou escutar-se O gemido O rouquenho De um jaguar A tarde Caia apressada Quando Reconheceu A beira dos indaiás Gente De inteira Confiança Se apeie Odor Se apeie Por causa Do grande desgosto Que vai ser Do vosso conhecimento O Andrade Roubou A minha Cândida E carregou Com ela Lá para as bandas Lá Lá para as bandas Aí foi embora Ai, ai, ai Lá para as capriúvas Mas quando foi isso Antônio? Um sábado O demônio Cerrou a treliça Na cozinha Entrando na casa Agarrou a irmã Agarrou a irmã E acertou com ela Fugindo no animar Mas ninguém Viu o Andrade No mojolinho Eu garanto Para me ser Em o doro Pouca gente Viu ele Sair de drento Da casa Neco foi Estava chegando De tudo Madrugadinha Quando ele Percebeu Uns vultos Correndo Na direção Da estrada Antônio Faz o seguinte Leva as tropas Lá para a banda Do mojolinho Descarregue tudo Viu Eu vou atrás Desse sujeito E vou defender A honra Da minha casa Andrade morre E se foi Pouca vergonha Ela morre também Não Não Minha Cândida Não fugiu Por querer Ela foi roubada Pelo Andrade A essa hora Ela já deve A metá é morta Lá no vaiacoto Da matula dele Pois é isto Que vamos ver Esteja carmo E certo Da inocência De vossa irmã Doutor Teodoro Dias Atravessou mal Aquela noite Cumprida Assustando A cada ruído Do mato Estorvado Pela friagem Da madrugada E pelas próprias Recordações Clareando o dia Partiu em jejum Louco Louco Para encurtar Três quartos De léguas Que o separava Da invernada Do Andrade Chão acima Os passos Eram firmes Amaciados Pela bota De couro De anta Evitava Evitava As antigas Picadas Abrindo a facão O seu próprio caminho Até avistar O alojamento Do Andrade Pouco antes Do meio dia Respirou fundo Aproximando-se Cautelosamente Andrade Oh Andrade Aparece Andrade Saia daí Oh Andrade Oh Andrade Oh Andrade Oh Andrade Veio roscar a irmã Até o doar o dia Se acha ele? Porque Cariço De ter uma conversa Comecei Só chega Mas venha Com amizade Eu não vim Parlamentar Vem morrer Vem pra morrer Bento Andrade Não é De entregar Mulher Parra Isso ainda não terminou Vem morrer Vem morrer Teodoro Dias Teodoro Dias Trazidos para casa E o princípio Definitivo Pai Estacou o braço Marli Marli Uma segunda edição É um clássico paulista Marli Só que a coisa andou Ou seja Os liberais perderam Depois eles avançaram Tem sempre o movimento Do avanço Do retrocesso O resultado disso Foi o avanço Da civilização paulista Foi Foi a sua transformação Aquele isolamento paulista Se transformou Em uma comunidade Mais ativa À medida que O progresso Enrompeu com as ferrovias E veja bem Antes das ferrovias O café Foi substituindo a cana Embora essa área Da depressão Da grande depressão Piracicaba Capivari Tietê Continuasse E Itu Na chamada resistência Do açúcar Mas os paulistas De paupérrimos Que eram Se transformaram Nos riquíssimos Cafezistas do Brasil E é lógico Assumiram a liderança Política De uma vez No país Daí entendermos Por que a república Foi tramada Em Itu Foi feita Praticamente No sobradão Dos Almeida Prado Hoje o sobradão É o museu Estimula as pessoas A conhecerem Itu Com olhos de história E frequentarem Esse museu A república Foi tramada ali Oito Onze anos antes Dezessete anos antes E daí se entender Por que Os primeiros Presidentes do Brasil São do oeste paulista E ligados A cafezistas E Prudente de Moraes O Piracicabano Ituano Do miolo Do coração Dessa cultura O primeiro presidente A república Foi uma conquista Dos liberais paulistas Dos caipiras maçônicos Daqueles que souberam Substituir a monarquia Que já demorava Para desaparecer A ajuda foi dada Pela abolição Não é? E Criaram um outro país Não é? Então Isto Exigiu uma transformação Violenta Junto com as ferrovias Com o melhoramento Das cidades O aparecimento Das primeiras Indústrias O aparecimento Das primeiras Escolas Vamos falar Da escola Agora vamos Lançar direto Para a escola Agrícola Pois é Então É uma herança legítima Da cultura caipira Era preciso na república Fazer a escolaridade A escolarização De São Paulo E São Paulo Ganhou as escolas De primeiras letras As escolas profissionais Para o magistério Piracicaba Foi a primeira escola De professores primários Do estado de São Paulo O Prudente Era o presidente Foi fácil Conseguir Depois Itapetininga Segunda Depois Rodrigues Alves No Vale do Paraíba A terceira escola E Chegou o momento De criar As faculdades Paula Souza Tinha por sonho Criar uma escola A semelhança Da Alemanha E ele conseguiu Transplantar O modelo alemão Na íntegra Para São Paulo Criando a Politécnica O aluno Precisava saber alemão Os professores Falavam alemão E lá só se pensava Em alemão Criou uma grande escola A Politécnica E achou Que deveria criar Uma escola de agronomia Uma faculdade de agronomia Mas Quem seriam Os agrónomos Do Brasil Se não Os fazendeiros Caipiras E eles não Se aculturaram Na Politécnica E a Politécnica Fechou por falta De alunos Dizem que foi a primeira vez Que Paulo Souza Foi visto com a mão Na cabeça Pensativo Sem entender Porque o Brasil Sendo uma grande fazenda Não tinha alunos Para uma escola De agronomia E essa ideia E essa ideia latente Vai vingar De uma forma diferente Num dos miolos Também da cultura Caipira Porque Piracicaba É o extremo O extremo do oeste Antiga boca de sertão Onde Luiz Equeiroz Vai fazer a sua primeira experiência Mas é uma experiência Não de faculdade Mas de uma escola Técnica Prática Para a agricultura Aí vingou Doutores de agricultura Era impossível Porque diziam Que para plantar Arroz Feijão E batata Não precisava ser doutor A escola Que era uma espécie De ginásio forte Com disciplinas exatas Física, matemática, biologia Vingou em Piracicaba Com muito sacrifício Levou anos Desaparece Não desaparece Continua Não tinha alunos Entravam 30 alunos Quando começava Matemática, física e química Caia para seis Para meia dúzia Teve anos Que quase não tinha formando Quatro Seis Foi muito difícil Foi preciso varar O século XX Entrar no século XX Trazer gente especializada Dos Estados Unidos O doutor Clinton Smith Que era Um diretor De escolas agrícolas Um especializado E que lhe deu Uma nova formatação Tanto que a faculdade Só vai surgir Em 1935 Em 1935 Já começam as matérias De faculdade E em 1934 Ela é integrada A USP Como uma das seis Faculdades Que constituíram A USP Agora nós vamos fazer Uma ruptura Nesse processo Conclua Era A ciência A ciência Caipira A serviço Da grandeza Do Brasil Ou seja Nós já estamos Aí no processo No avançado Do processo Civilizatório No século XX E o que acontece Com a cultura Caipira Bom O povo Que vive fechado Durante séculos Acaba desenvolvendo Uma língua própria Era uma língua Que não se trata De saber se era feia Ou se era bonita Era uma língua Um dialeto É uma língua Não é independente Porque gramaticalmente Obedece A língua portuguesa Mas era um modo De falar Próprio Característico O povo paulista Era uma mistura De bugre Com gente branca De famílias antigas Trazidas das ilhas Da madeira De açores Portugueses antigos Ou todos mestiços Na verdade Eram todos mestiços A qual se somou A negrada Vinda para trabalhar Nas lavouras A princípio de açúcar Depois de café Então O caldo Foi se misturando E a medida Que escasseia A mão de obra africana A migração A escravidão africana Estava condenada Porque não se repunha O plantel E é um dia Que ia acabar Então Foi preciso Em etapas A substituição Pelo trabalho livre Quando se introduz O trabalho livre É uma revolução Porque a mentalidade Do fazendeiro Não se adapta A lidar Com o trabalho livre As primeiras experiências Foram drásticas Foram catastróficas Sofrendo De ambas as partes E os imigrantes Provaram Que vieram Para trabalhar E para fazer A América E deram A sua contribuição Étnica O caldo Que era Meio café com leite Foi clareando E assim A medida Que se atravessa O século XX Chegamos ao XXI Com uma grande Mestiçagem O que é ser paulista Hoje É ser um mestiço De diversas etnias Então Meu filho Dizia Mamãe Nós somos Uma típica Família paulista Porque tem escravo Tem índio Tem português Tem francês O Jean Germain Eu falo Ainda não Filho Porque falta Um olhinho puxado Sansei Aí vamos ser Os mestiços Completos Da cultura paulista Marli Fazendo então agora Essa mudança De caminho Vamos falar um pouco Sobre O tempo O tempo passou Para você E passa Para todo mundo E você teve Essa interferência De forma muito rica Como que você vê Esse tempo passando Na sua dimensão Filosófica Profissional Enfim Houve época Em que eu maldisse O tempo Porque era muito Trabalho Eu trabalhava Das sete da manhã À meia noite Era visita Na minha casa Tinha três filhos Marido Problemas de carreira Ah meu Deus Aquele tempo Foi muito difícil Mas O começo Da aprendizagem E depois Que as coisas Se resolveram As tragédias Aconteceram As coisas Se resolveram Como tinham que ser E Eu fui alcançando O meu Equilíbrio E fui me Desencompatibilizando Com aqueles obstáculos De trabalho De burocracia Enfim De coisas E eu cheguei À seguinte conclusão Que aos 60 anos Eu era mais jovem Do que aos 30 Aos 70 Muito mais jovem Do que aos 60 Bom Vamos dizer E aos 80 Mais jovem ainda Do que tinha 50 Então me pergunto O que é ser velho? Eu não sei Eu acho que Pode ser as limitações Que eu tenho uma dor Aqui no joelho Uma dor aqui Mas Essas limitações Todo mundo tem Com 20 anos Eu fiz apendicite Com 11 anos Então isso Eu não incorporo Ao chamado Status da velhice Para mim É uma festa É uma festa Fazer 80 anos E viver o dia De uma octagenária E ao mesmo tempo Tendo a percepção Da vida Como drama A vida como drama Às vezes Como tragédia Sem me descurar Do que acontece No mundo Para ver que Apesar de tudo Nós brasileiros Ainda temos chance Se esse povo Forçar Se esse povo Fizer pressão Sobre os sem vergonhas Que estão lá em Brasília Nós ainda poderemos Ser uma grande nação Temos essa chance Temos o futuro Nas mãos Porque somos Uma nação jovem E o mundo lá fora É um mundo envelhecido Que se Entre devora Ásia menor Com Europa Mediterrâneo Com Atlântico São mundos Desgastados Obsoletizados E em decadência total Nós temos Um futuro pela frente Para dar a dimensão Dessa alegria Dessa tristeza Dessa festa E dessa tragédia Nós vamos agora Ouvir o Tides de Campos Era o meu tio Foi casado Com a irmã Quando o meu pai Dona Tita Era um mulato Extremamente inteligente Professor de música Depois de química E eu me lembro Que quando eu cheguei Aos quatro anos Que fui conhecer de perto As tias Os parentes Entrei na casa Da minha tia Tita E ele estava Ao piano Aí ele me pôs no colo E me ensinou A tocar o bife Então é a experiência Mais agradável Que eu tenho dele Cai a tarde Tristonha e serena Mãe macia e suave O amor Despertando no meu coração A saudade Do primeiro amor Gemido se esvai Lá no espaço Nesta hora de lenta agonia Quando o sino saudoso Murmura Padaladas Padaladas Da ave Maria E sigam Que dão De uma água adorida Recordando os sonhos Da aurora Da vida Dá-me ao coração Paz e harmonia Na prece Na prece Da Ave Maria No alto Do campanário Uma cruz Simboliza O passado De um amor Que já morreu Deixando um coração Amargura Amargura Lá no infinito Azulado Uma estrela Formosa E radia A mensagem Do meu passado Quando o sino Tange Ave Maria Maria Essa música é uma tragédia É uma tragédia porque é o luto da moça cujo noivo faleceu de tuberculose Legal Então Encerramos aqui Mais um encontro Estamos aí Trajetórias O projeto Trajetórias Que encerra o ano Como foi bem apresentado inicialmente Do nosso trabalho Porém No ano que vem Tudo indica Vamos continuar Vamos ter outras séries Com outras figuras Importantes da cidade Sendo convidadas Para conversar conosco Então Muito obrigado pela presença de todos E até a próxima Aplausos Chegamos ao final De mais um Trajetórias O último de 2016 E eu aproveito Em nome de toda a equipe Da TV USP De Piracicaba E da divisão De comunicação Da Exalc Para desejar a você Ótimas festas E um 2017 Pleno de realizações Lembrando Que você É parte integrante Desse projeto Por isso Suas dúvidas Suas críticas Suas sugestões E comentários São sempre muito bem-vindos Participe conosco Através dos nossos perfis Nas redes sociais Suas dúvidas Críticas Sugestões E comentários São sempre muito bem-vindos Um Feliz Natal Um ano novo Repleto de realizações E até 2017 Tchau Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas